Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Vamos que vamos para mais uma edição do nosso Coutinho Responde, esse quadro especial aqui no Canal Encarado, onde eu respondo as perguntas que vocês me fizeram através das redes sociais sobre qualquer assunto. Antes disso, eu tenho que lembrar que esse vídeo é, claro, apoiado pela Mamãe Stake, casa de apostas patrocinadora do UFC e também do Canal Encarado. Então hoje é dia de UFC 296 e temos promoções para lucros dobrados. A promoção é a seguinte, é muito simples, o primeiro passo é você ir lá no site da Stake, use o QR Code que está na tela e use o código encarada no ato do seu cadastro. Feito isso, você já está automaticamente participando da promoção do UFC 296. E a promoção é a seguinte, você só precisa escolher mercado vencedor, ou seja, quem vence as lutas principais, essa promoção é válida para as lutas principais. Então você vai lá nas lutas principais do UFC 296 e escolhe quem você acha que vai vencer, se é Leon Edwards ou se é Kobe Coveton, se é Alexandre Pantoja ou Brandon Royval, se é Perry Pimbrecht ou Tony Ferguson. Escolheu o seu vencedor, quem você acha que vai vencer. Se o seu escolhido vencer a luta por nocaute, nocaute técnico ou finalização, em qualquer round da luta o seu lucro vai dobrar. Lembrando que o mínimo da aposta é R$25,00 e o máximo de lucro que você vai obter é R$500,00. E para te dar um pouquinho mais de confiança, vou te contar as minhas apostas. Eu estou apostando nesse UFC 296 em Kobe Coveton, minha torcida é para o Leon Edwards, mas a gente tem que ser racional. Então vou apostar em Kobe Coveton, vou apostar também em Shafkat Hakmonov, vou apostar no menino Tony Ferguson, estou confiante na vitória do El Kukui, e vou apostar também, é claro, na vitória de Alexandre Pantoja. E aí, quais os palpites de vocês? Não se esqueçam de usar o código ENCARADA no ato do cadastro para participar dessa promoção. Recado dado, então vamos para o nosso Curtinho Responde. Vocês sabem como funciona essa brincadeira. Eu pedi para vocês enviarem o maior número de perguntas possíveis para mim na internet, nas redes sociais, eu separei algumas aqui e terei 5 minutos para responder o máximo possível. Deixa eu fazer minha marcação aqui, vou marcar 5 minutos em 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá, primeira pergunta. The Diamond pergunta, um dia teremos um triplo champion no UFC? Hã? Alex Potam pode ser o homem. Victor pergunta, Little Colto, você acha que alguém tem chance de acabar com a invencibilidade do Jones? Hoje, eu diria que se tem alguém que tem chance, seria Tom Aspinal. Você já chorou assistindo alguma luta? Se sim, qual foi e por que te emocionou tanto? Cara, honestamente, não me lembro, cara. Já fiquei muito feliz, já fiquei muito triste em algumas lutas também, mas não me lembro ter chorado não, sinceramente. Caso o Colby Vitton vença o Edwards, ele pode desafiar o Makachev? Pode muito, essa é uma grande possibilidade que pode atrasar o futuro de Charles do Broncos. Tem que ficar ligado, porque isso pode muito acontecer se o Colby Vitton vencer o Edwards nesse sábado. Parabéns pelo trabalho, Coutinho. Responde aí, você tá confiante no meio campeonato brasileiro do Fogão ano que vem? Eu não quero pensar em campeonato brasileiro até ano que vem. Deixe isso pra lá. Robozinho. Tenta explicar o porquê Grapplers tem mais facilidade de se adaptar mais fácil a MMA do que alguns strikers. Acontece em 90% dos lutadores. Abraços. Cara, eu não sei dizer não, porque a gente também vê muitos Grapplers tendo muita dificuldade de se adaptar. A gente tá numa era que os caras do Kickboxen estão arrebentando no MMA como um todo. Mas eu concordo. Não consigo pensar agora no porquê não, mas eu concordo. Pensando bem, os Grapplers tem mais facilidade, sim. Cocouto, porra, essa é nova, hein? Você acha que dá pro Volcanoffski tentar o segundo cinturão, mas dessa vez da categoria de baixo, tipo o Garoto Pura e desafiar o Marlon? Marlon não, o Mellie, que você quis dizer. Muito difícil, cara. O Volcanoffski nunca falou nisso, então deve ser difícil pra ele descer de peso. Coutinho, qual a sua opinião sobre fazer faculdade de jornalismo nos dias atuais? Acho que ainda compensa? Cara, eu entendo de onde vem essa pergunta. Acho que sempre compensa porque você aprende bastante. A parte técnica, pelo menos, fazendo uma faculdade. Hoje em dia, infelizmente, não é mais necessário. Qualquer um que botar a cara aí vai se dar bem fazendo o que dizem que é jornalismo. Mas eu entendo a sua dúvida. Mas eu diria pra fazer sim. Faz sim. Você sempre vai se destacar com quem é atento na parte técnica. Quando você acha que vai sair o anúncio de Macaxeira versus Oliveira? Não sei, cara. Espero que seja no FC 300. Tu acha que o Chavecate vai pra finalizar amarrar o Wonder Boy ou vai testar o máximo de trocação na luta? Ele vai testar. No primeiro vacilo ele vai mudar o jogo dele. Não acho que ele vai começar nas derrubadas logo do início, não. O que você acha da treta do Borrachinha e do Malhadinho? Quem leva essa dos 93kg? Pô, te falar, eu acho caído demais essa treta entre brasileiros. Borrachinha tem tanta gente pra ele zoar, ele fica mexendo com o público brasileiro. Eu concordo com o Malhadinho de achar isso muito caído. Por outro lado, o Malhadinho disse que não gosta de ver o Borrachinha falando mal do brasileiro e o Malhadinho falou mal do Belfort, por exemplo. Então, acho que assim, se eu fosse o Malhadinho, o que a gente faz com quem quer atenção? A gente é indiferente. Essa é a melhor resposta. Eu acho caído demais ver dois brasileiros discutindo publicamente. Mas assim, cada um faz o que quer. O Malhadinho tá no direito dele e o Borrachinha também. Perry Pimblett vai ser o novo Shawn Mellie ou vai ser o novo Sage Northcutt? Saberemos na luta contra Tony Ferguson. Couto, você acha que o Dana White tem algum tipo de má vontade com os lutadores brasileiros? Acho que não, gente. Pô, o Brasil dá muito dinheiro pro Dana White, rende muita coisa pro UFC. Não há motivo pro Dana White ter má vontade com os brasileiros. Pablo. Se o El Cucuy ganhar, quem você acha que será o próximo a lutar com ele? Algum café com leite ou alguém que tá na fila pra buscar o title shot? Café com leite dificilmente. O Tony Ferguson não pega uma luta mole. Então, se ele passa pelo Perry Pimblett e quebra o hype do menino, eu acho que ele vai pegar uma luta mais difícil no futuro. Quais suas expectativas pro UFC 300? Tô com uma sensação meio estranha. Minha expectativa é que vai ter algum anúncio aí que ninguém espera. Alguém vai voltar, alguma super luta extraordinária. O UFC 300, meu amigo, o careca vai inventar alguma parada maneira. Quantas defesas de cinturão o Pantol já precisa pra tentar o cinturão duplo? Mais uma. Se ele passar bem pelo Brandon Royale, que eu acho que ele vai passar bem. Eu acho que ele já vai desafiar o Shawn Mellie. Quem sabe o Shawn Mellie aceita entrar na dança. Rafael. Qual você acha que será o próximo adversário do Gary? O Luke mesmo ou outro nome? Eu acho que vai ser o Luke. Essa luta foi cancelada, obviamente. Mas o Luke acabou se colocando à disposição pra enfrentar outro cara. Não enfrentou. Então, acho que o UFC pode acabar remarcando essa luta. Você acha que Ian Gary vai conseguir se reajustar e disputar o cinturão um dia? Tudo depende da vida extracada. Tem que arrumar toda a zona que tá acontecendo. A exposição da vida dele, da família dele. Se ele conseguir passar por isso, focar ali só em lutar. Deixar um pouco essas coisas de lado. Acho que ele sim tem muita chance de brigar no topo da categoria. Última pergunta. Coutinho, como é a interação entre o UFC e vocês na imprensa? É muito boa. Nem sempre o UFC entende o meu lado. Nem sempre eu entendo o lado do UFC. Mas, na maior parte do tempo, funciona bem. Até porque os nossos trabalhos se complementam. Um ajuda o outro. E o mundo das lutas é quem ganha. Tá aí. Foram cinco minutos. Respondi o máximo de perguntas possíveis pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que mandou as suas perguntas. Se você quiser participar de uma próxima edição do Coutinho Responde, é só deixar nos comentários aqui. Não se esqueçam de fortalecer o nosso trabalho. Se inscrevendo no canal Encarada. Deixando o like, que isso ajuda muito o nosso conteúdo. E lembrando, mais uma vez. Faça sua aposta na Steak usando o código Encarada. Pra participar de diversas promoções. A desse sábado é do UFC 296. Pra você obter lucros dobrados nas lutas principais. Conto com a ajuda de vocês. Porque o nosso patrocinador é quem nos permite produzir conteúdo pra vocês com a melhor qualidade possível. Muito obrigado a todo mundo. O bom UFC 296. Uma boa semana a todo mundo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho